Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edomar Cunha, sou terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, sou professor de iridologia há quase 25 anos e também sou nutricionista. Eu acabei de atender uma paciente, nós não a denominamos paciente, sim interagente, e aí deu um espaço agora aqui no consultório, um tempinho, eu pensei, vou gravar isso aqui, eu preciso contar para os meus seguidores o que a gente observa. Olha, achei muito interessante, foi um retorno, foi uma pessoa que me procurou há 3 meses atrás, nem bem 3 meses, e voltou para uma reconsulta. E o olho desta pessoa é um olho muito interessante. Eu vou pedir licença para você e vou compartilhar este olho agora aqui. Olha só, deixa eu abrir aqui e quero lhe mostrar. Esta é a imagem do olho direito desta pessoa. Olho direito e aqui nós temos o olho esquerdo. Interessante que a íris, ela mostra o estado físico, mental e emocional. Quando esta senhora me procurou, logo me chamou a atenção essa escuridão no centro da íris. Uma hipoatividade na zona gastrointestinal, uma deficiência enzimática, uma deficiência de ácido clorídrico. E você não imagina, eu já tenho outros vídeos espalhados por aí no YouTube, no Facebook, explicando a hipocloridria e as suas consequências. Perda de minerais, não absorção de vitaminas, má digestão de proteínas, além dos sintomas clássicos de gases. Só que ela também tem esta mancha muito grande, é uma marca transgeracional. Ela tem essa... Aqui pega a região do ombro, pescoço, ouvido. Depois ela aqui tem na área urogenital. Na íris esquerda, novamente na área renal. Na área do peito, uma escuridão muito grande na área cerebral. Na área psicológica, bloqueios muito acentuados. Só que ela tem uma ferrugem impregnada na sua íris. E sabe qual que era a principal queixa que ela veio me buscar há três meses atrás? Dores. Dores no corpo. Travamento. Ela esboçava no semblante, um semblante de dor, de sofrimento. Há muitos anos. Carregando muito peso no corpo. Na verdade, eram dores de alma. De um padrão de rigidez muito grande. Acompanhado de um estilo de vida insalubro. Então, hoje as dores, elas estão muito ligadas ao excesso de proteínas. Principalmente animal, mas também vegetal. Excesso de cozidos. Pessoas que comem pouco alimento cru. Pouca ingestão de clorofila, de magnésio. Pouca ingestão de água. E um padrão de rigidez. E eu convenci. Porque essas pessoas que têm essas manjas são pessoas difíceis de se convencer. Mas eu pedi um voto de confiança. Mudei a alimentação. E ela fez o máximo de esforço para mudar a alimentação. Para tomar água. Para comer mais cruz. E claro que a gente passou suplementos poderosos aí para as dores. A começar por coisas simples. Como um cloreto de magnésio. A famosa planta garra do diabo. No caso dela, que o vinagre de maçã. Para colocar potássio no corpo. Alcalinizar. Para tirar. Para ativar as enzimas digestivas. Mas eu trabalhei com ela com uma linha especial de fitoflorais. Para... Relaxar. Para trabalhar essa rigidez, sabe? E ela voltou agora sorrindo. Já quando ela entrou, eu logo a lembrei. Lembrei do quadro dela. E ela voltou sorrindo. Sem dores. Você não tem preço que pague. Sabe? Eu estou muito feliz hoje por esse resultado. E aí eu lembrei de uma outra imagem. Já de mais tempo. Né? Olha só. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de mais tempo. De uma pessoa que teve umas aulas comigo um tempo. Não chegou a completar o curso. Mas se tornou minha interagente. Que é assim que a gente denomina. E não paciente. E ela começou o tratamento. Todas as pessoas que saem do meu tratamento. Eu deixo uma plaquinha pendurada no corpo. Desculpe os transtornos. Estamos em reforma. Estamos em obras. E a pessoa pode ter crises de diarreia. De muitos gases. De ressecamento. De dor de cabeça. De secreção de muco. De corrimento. Né? E quando já é um quadro desse. Olho direito. Olha só. Olho esquerdo. De muita ferrugem. Psoras. Pigmentos. Que indica. Embora esta mulher aqui. Seja uma mulher. De muita sensibilidade. Mas também foi educada. Num padrão de rigidez muito grande. E ela teve uma crise terrível. De dor. Dentro do tratamento. E ela era uma comerciante. De uma loja. De material de construção. Junto com o esposo. Mas o esposo era carona. Ela que administrava tudo. E quando ela veio para uma reavaliação. Ela disse. Professor. Eu tive que ficar mais de 15 dias. Afastado da loja. Tive que entregar para ele. Ela não confiava nele. Um padrão. Só ela era muito certinha. Sabe? Só ela sabia o que era correto. Mas ela veio tortinha de dor. Aí eu reavaliei o quadro. Trabalhei com uma nova suplementação. Trabalhei com os ácidos gráficos essenciais. De altíssima qualidade. Trabalhei o emocional. Porque aqui ela tem uma marca no olho esquerdo. No ponto zero. Às 12 horas. No hipotálamo. Então ela tem marcas desde o ventre materno. Desde a gestação. Sabe? O parafuso apertado demais. A gente afrouxou o parafuso. Na próxima visita que ela me fez. Quando ela entrou na minha sala. Ela me pediu para abraçar. Pediu licença para me abraçar. Me abraçou. Me apertou no peito. Agradecendo porque eu tirei ela das dores. Eu digo assim ó. Ninguém merece viver com dor. É terrível viver com dor. Dores da alma que muitas vezes se traduzem em dores do corpo. Então uma combinação de desequilíbrio químico. Corpo ácido. Com um temperamento ácido. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou. Curte. Compartilha com seus amigos. Tá? Curte a página. E... Nos vemos nos próximos vídeos. Ok? Um abraço. Obrigado.